Olá pessoal, vou falar aqui um pouco pra vocês da minha caixinha JBL Go, ok? Então, é uma ótima caixinha, entendeu? Reproduz um ótimo som, é uma boa bateria também. Dura bastante a bateria, então eu liguei ela aqui, ó. Você vê que a luzinha está azul, a bateria é carregada, se a bateria estiver fraca, a luzinha vai pra vermelha, ok? Então eu vou ligar um pouco aqui pra vocês ouvir um pouco. Ok pessoal, ok.